Cascais elevado às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem. Sou Luís Hidro, como é que vai ser esta noite? Eu tenho a certeza absoluta que vai ser uma noite maravilhosa para já porque o Pedro Brunhosa é um dos grandes músicos do nosso país e mais do que isso é um homem que conseguiu criar uma coisa extraordinária, uma personalidade musical. Não há ninguém como o Pedro Brunhosa, nunca o houve e provavelmente nunca irá haver. Eu penso que isso é importante. Além de tudo mais, sempre sou do ponto de vista musical, para além das palavras que ele escreve, que é um poeta inspiradíssimo e um músico também, está sempre rodeado de músicos de grande qualidade que este comitê caviar é mesmo caviar, é do melhor que há. Portanto, estou absolutamente convencido que vamos ter uma noite maravilhosa. E hoje vai apresentar o novo trabalho, que é o espiritual. O que é que faz lembrar o espiritual? Bem, o espiritual faz-me lembrar tudo aquilo que está na cabeça dele. Ele é realmente um homem de grande espiritualidade, tem alguns temas que eu vou ter que traduzir para os meus amigos, que estão aqui a ver comigo, que são ingleses, para lhes explicar realmente que o Pedro Brunhosa não é apenas um cantor, é muito mais do que isso. Falaste bem nos músicos dele, mantém aquela linha dos Pandemónio, com muita qualidade. Quer dizer... Foi a primeira banda dele. Eu sei que foi a primeira banda dele, porque também foi a primeira vez que ele fez televisão comigo, exatamente com os Pandemónio, que era realmente uma banda extraordinária, com sopros maravilhosos e tal, ainda na linha da formação jazzística que o Pedro Brunhosa tem. O Pedro Brunhosa é, sobretudo, também um grande homem do jazz. Portanto, hoje eu olhei para esta formação e verifiquei que ele está suportado essencialmente por keyboards, por teclados. Tem aqui uma quantidade enorme de teclados, para além das guitarras, etc. Portanto, eu conheço o som do comitê caviar e estou pronto a saborear isto até ao final. Sabes que estas noites no casino, o público é mais o feminino, mas hoje em particular. É evidente, então o homem tem a idade que tem, deve fazer bodybuilding, está em grande forma, toda a gente está à espera de um dia olhar para o olhar do Brunhosa. Por enquanto olham para os óculos, pode ser que um dia vejam o olhar. Obrigado, senhor. Obrigado, eu também. Obrigado. Boa noite, meu filho! Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem. Reportagem. Tchau. 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 Tchau.